Oi, meus amores, bom dia, né? Vamos a uma aula de ética, bem rapidinha, tá bom, meus amores? Mas, como sempre, vamos iniciar agradecendo por mais um dia abençoado por Deus, por mais uma chance que Deus está nos dando de estar junto com a nossa família. Vamos agradecer pelo alimento que está em nossa mesa, pela roupa que vestimos, né? Pelo agasalho que usamos quando estamos com frio. Vamos agradecer pelos nossos amigos, né? Agradecer pela nossa saúde, que com saúde nós conseguimos tudo, tá bom, meus amores? E vamos sempre tentar seguir no caminho do bem. Um ótimo dia, né? Vamos iniciar esta aula de ética rapidinha, ó. Vocês irão conhecer uma história de um homem que não é nada gentil, pessoal. Vou já colocar essa história e vocês vão ver que de gentil, gentileza, ele não conhece até um certo ponto da história, tá bom? Ele vivia sozinho. Lembra das nossas amigas? As palavras mágicas, lembram? Por favor, com licença, obrigado, né? Ele vivia sozinho porque ele não era gentil com ninguém. Não usava as palavras mágicas, porém, quando ele descobriu o mundo da gentileza, ele passou até a ensinar esse gesto, porque a partir do momento que ele descobriu que ser gentil é prazeroso, usar nossas palavras mágicas é realmente como uma magia, vocês vão ver que ele se sentiu melhor, ele até abriu um sorriso e ainda passou adiante o seu ensinamento de gentileza. Vamos dar uma olhadinha. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.